Olá pessoal, como vocês estão? No vídeo de hoje eu trouxe aqui o review desse livro, que é um livro maravilhoso da Johanna, que é o Rooms of Wonder. Esse livro tem ilustrações maravilhosas, não tem ainda na versão nacional, então só tem essa versão aqui, a internacional, e esse livro é maravilhoso, ele tem várias diferenças do livro nacional, as folhas são brancas, tem uma gramatura maior, tem uma qualidade melhor nesse livro, e eu comprei ele na promoção da Amazon para um preço bem bacana. Aí eu vou folhear aqui com vocês, para vocês conhecerem as ilustrações que tem nesse livro, caso seja para sanar a dúvida de alguém. Então bora lá! Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo para eu trazer aqui para o canal, é só deixar aqui nos comentários, que eu me organizo. Olha, realmente tem ilustrações maravilhosas, olha, cada coisinha fofa, gente, é de ficar apaixonado. Olha que linda essa ilustração aqui, da cozinha. Olha que magnífico, essa mesa de trabalho para fazer, para descolorir. Ai, gente, é muita cofuga, né? Fala sério. Olha que lindo! E as ilustrações, elas são bem detalhadas, tem assim, cada detalhezinho muito bonito, olha. Muito bem desenhado. Eu já estou super ansioso para adquirir o novo livro da Johanna, que ainda não foi lançado, que lá na Amazon já está rolando lá a pré-venda, que é o Small Victories. E aí tem também umas ilustrações muito lindas, que a Johanna já foi soltando algumas, né? Algumas imagens nas redes sociais dela. Então, já dá para a gente ter um gostinho de quero mais. Ai, olha essa mesa de fruta, gente. Ai, que coisa linda. Olha. Muito, muito, muito fofo. Essa ilustração aqui eu vejo bastante no Pinterest. Várias pessoas que coloriram essa página e, gente, ficou maravilhoso. Eu já até salvei para eu utilizar como inspiração. para quando eu procuro ir. Ai, olha que fofo isso, gente. Aqui, ó, os docinhos. Olha, esse livro é maravilhoso. Ai, já vou deixando um beijo aí para quem me segue, para quem sempre deixa os comentários aqui no canal. Então, eu quero dizer que todos vocês são especiais e eu respondo com o maior carinho o comentário de vocês. Olha, gente, que fofo. Esse daqui é a página que eu estou colorindo, que é a página que eu estou colorindo utilizando os lápis de cor da Derent, o ProColor. E quem me deu a dica para fazer esse vídeo foi a minha amiga Eloise. Então, Elo, um beijão para você e muito obrigado por ter me dado essa dica. Eu já falo para vocês que vale super a pena adquirir esse livro. Eu comprei na Semana do Consumidor na Amazon com 30% de desconto e valeu super a pena. Olha, o livro Small Victories, que é o lançamento, que está para venda, ele está em promoção na Amazon. Então, quem tiver interesse já corre lá, porque ele está saindo por menos de R$ 90,00. E não sei até quando que vai ficar por esse valor. Olha essa página aqui, que esses bolos maravilhosos. Hum, dá até fome. Olha que legal, Caim, despeguei. Aqui, um monte de coisa relacionada à cozinha. O que eu achei legal, aqui veio bastante ilustração pequena. E dá até para a gente usar para fazer teste, né? Com algum lápis de cor que a gente queira depois colorir em alguma página maior. Então, dá para utilizar esses desenhos pequenininhos para fazer um teste. para saber se a gente vai gostar, se não vai gostar. Olha esses potes que a Johanna faz, é maravilhoso. Na maioria dos livros dela tem vídeo, ó. Ilustração assim de potinho. E eu acho super fofo. Olha essa casa aqui, gente, dentro do abacaxi. É a casa do Bob Esponja. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha, instrumentos musicais. Uma fofura, uma delícola. Olha o telefone. e aqui o fim e aqui a página para a gente fazer o teste de cores então gente, vale super a pena eu super indico esse livro para quem quiser comprar porque todas as ilustrações que acompanham esse livro são magníficas são magníficas, são lindas e super indico e eu espero que vocês tenham gostado quem ainda não é inscrito no meu canal já se inscreve aqui já deixa um comentário me segue nas redes sociais e eu vou ficando por aqui hoje deixa um abraço bem apertado no coração de cada um e até o próximo vídeo tchau, tchau tchau tchau